Marcelo Guzmão, boa tarde. Boa tarde, amigo. Como é que está o Itajaí-Silentim? Itajaí-Silentim, o time está muito bem. Agora o Vela Show consegue mostrar para a cidade de Itajaí o que realmente o projeto é, para quem ele serve. A população do Itajaí está tendo a oportunidade de conhecer de fato o projeto. E a população toda nos está lhe atendendo. O time esse ano tem uma agenda bastante extensa, com menos regatas no primeiro semestre, mais regatas no segundo semestre. E começaremos os treinamentos agora logo no começo de maio. Como é que vocês viram o Vela Show para a Vela de Itajaí? Ou para a Vela Brasileira? O Vela Show é um evento que veio praticar. A Vela estava precisando de um evento que fosse dirigido diretamente ao seu público, tanto na parte comercial como na parte esportiva. Então, vejo isso com muito bons olhos. Às vista aí o resultado que nós temos tendo de visitas nesse segundo dia, na metade do segundo dia. E qual é o próximo regato que o Itajaí-Silentim vai estar participando? O Itajaí-Silentim começa os treinamentos agora em maio e nós iniciaremos o calendário formal na metade do mês de junho, no início do campeonato catarinense. O Itajaí-Silentim, muito obrigado. Obrigado.